Presta atenção porque esse vídeo pode ser o primeiro passo para você mudar a sua vida no futuro. Eu digo no futuro porque esse é um passo de vários que você precisa para ingressar no mercado de criptomeda. Diria que esse é o passo mais fácil porque para chegar aqui uma série de análise é necessário ser feita. Então aproveita essa oportunidade porque eu não tenho dúvida que se você se aprofundar nesse mercado, no futuro você vai me agradecer por estar assistindo esse vídeo. Mais do que ensinar você a comprar uma criptomeda, eu vou ensinar você a guardar ela em uma carteira. Então acompanha esse vídeo porque ele é enriquecedor para quem gosta de conhecimento e pretende ingressar nesse mercado. Beleza? Vamos nessa. Para comprar sua criptomeda através de uma corretora, você precisa ter conta em uma corretora. Existem várias no mercado. Eu vou utilizar aqui como referência a Binance, porém eu tenho conta na Kucoin, na Huobi e também tenho conta na Coinex. Porém tem outras corretoras tão grande quanto com credibilidade também. Bom, o primeiro passo é você criar conta nessa corretora. É muito semelhante a criar uma conta bancária. Você precisa digitar suas informações e posteriormente encaminhar alguns documentos para comprovar que você é você mesmo. Supondo que você já fez isso e a sua conta foi aprovada, você precisa enviar dinheiro, moeda fiduciária, ou seja, real, euro, dólar, para a sua conta. Como eu faço isso, Fabrício? Abrindo a Binance, você vai no canto superior direito em Carteira, Fiat Spot, Depositar e Sacar. Perfeito. No canto superior direito, nós temos Saque, Enviar, Transferir e Depositar. Você vai clicar nesse botão amarelo. Nesta página, nós temos Depósito Fiduciário e Depósito de Criptomoedas. Aqui em Selecione Moeda, você clica sobre essa moeda e busca BRL, que é a sigla do nosso real. Ok? Opta por transferência via Pix, que é mais rápido, e clica em Continuar. Aqui na parte superior onde está escrito Quantia, você põe a quantia que você deseja. 10, 20, 1 milhão de reais, você que sabe. 200. Clique em Continuar. Ele vai gerar um código Pix. Lembrando, vagas para o nosso grupo privado, dependendo da rede social, o link está na bio, ou se for no YouTube, link na descrição. Se você quiser se tornar um aluno, só clicar também no link na bio na descrição, que tem todos os dados lá, inclusive o link, que dá acesso direto ao nosso Fale Conosco. Bom, ele gerou um código. Basta você ler esse código que o seu dinheiro será transferido para a conta da Binance através da sua conta bancária, seja Nubank ou outra que você tenha. Ok? Supondo que você já fez essa transferência, que normalmente leva segundos ou minutos, agora nós podemos ir para a aba de compra de criptomoeda. Eu posso utilizar duas formas mais simples. A primeira delas, eu posso clicar em Trade no canto superior esquerdo, e nós temos aqui Binance Convert. O próprio nome já diz, eu posso converter a moeda fiduciária que eu tenho em uma criptomoeda. Desde que aquela criptomoeda tenha um par de negociação na corretora. Exemplo, algumas criptomoedas aceitam que você compre elas com o BRL, com real. Outras apenas o SDT, que é uma stablecoin, ou o BUSD, que também é uma stablecoin. Para isso, se for esse caso, você tem que trocar BRL por uma stablecoin, BUSD, o SDC, o SDT, para posteriormente comprar a criptomoeda que você deseja. Porém, é que nós vamos comprar juntos aqui, já possui o par de negociação, então será mais fácil. Nesse caso, onde está escrito BTC, é o token que eu quero comprar. Como eu não vou comprar Bitcoin, eu vou clicar aqui e vou escolher a criptomoeda que eu quero. Neste caso, Solana. Onde está escrito D, eu vou pôr a quantidade que eu quero. Vou pôr R$200, ok? Clica em pré-visualizar conversão e converter. Pronto. Sucesso. Acabei de fazer a primeira compra da minha criptomoeda. Eu posso comprar também, de uma maneira um pouco mais complexa, também indo até Trade e ir na aba Spot. Qual a diferença daqui para lá? Lá, eu consigo converter na hora, ou seja, eu clico, converte e pronto. A compra é feita de imediato. Aqui, você pode pôr um alvo. Exemplo, se eu, no canto superior direito, clicar em pesquisar e digitar Sol, Solana, é o ticker desse token, eu clico aqui, Sol barra BRL, que é a moeda que eu acabei de comprar. Aqui eu tenho duas abas, lado esquerdo, comprar, e lado direito, vender. Onde tem que comprar, eu posso colocar um preço-alvo que eu quero pagar. Nesse momento, o preço de uma Solana custa R$171,00. Onde está escrito preço, é o meu preço-alvo. Então, eu posso pôr aqui que eu quero pagar, no máximo, R$165,00, porque eu analisei o mercado e entendi que a Solana vai ficar abaixo dos R$170,00. Quantia, aqui é 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos e 100%. Então, eu posso colocar aqui a metade, posso pôr aqui 25%, que equivale a 22,28 Solanas. E se eu clicar em comprar, eu vou enviar uma ordem de compra. Comprar. No canto superior direito apareceu, ordem de compra criada. Se você verificar aqui embaixo, ordens abertas, está aqui a ordem que eu acabei de criar. Porém, eu vou cancelar essa ordem, porque nesse momento eu não quero fazer nenhuma entrada. Abrir isso, como eu faço agora para enviar essa criptomeda para uma carteira? Bom, a melhor forma de você guardar os seus ativos é em uma carteira. E a melhor forma, da melhor forma, é em uma hard wallet, que é a carteira offline que nós chamamos. Porém, como o custo é muito alto, se contente com uma carteira como Metamask, Trust Wallet, Binance, Coin98, que dá muito certo, eu até hoje não tive nenhum problema com essas carteiras. Bom, lembrando que o token que eu comprei é a Solana, que pertence à própria rede Solana, que é uma blockchain. Bem, desta forma, eu só vou conseguir enviar esse token para uma carteira que permite com que eu adicione tokens da rede Solana. Neste caso, eu uso a carteira da Fenton, cujo símbolo dela é um fantasma. Então, o que você vai fazer agora? Você vai criar uma carteira também, neste caso, como eu comprei Solana, uma carteira que permita com que você adicione projetos da rede Solana. Você vai acessar a sua carteira, ok? E lá no canto superior, você vai clicar em Wallet e você vai copiar o contrato. É importante que você decore os três ou quatro primeiros caracteres e os últimos da sua carteira, para você ter certeza que quando você colar o endereço, é de fato a sua carteira. No meu caso, os últimos aqui são 32ZR. Grave isso. Feito isso, você vai até Carteira, Fiat e Spot. Lá em Pesquisa de Moeda, você vai digitar Sol. E já apareceu aqui, 1.17. Eu vou para o lado e clico em Saque. Onde está escrito o endereço, eu vou colar o endereço que eu copiei lá da minha carteira. É aqui. E percebam que a rede, ele escolheu Solana, porque eu tenho... Percebam que a rede automaticamente foi para Solana. Porém, nós temos dezenas de redes. Então, sempre preste atenção nisso. Se você comprou uma criptomerda da rede da Solana, você não pode mandar ela para uma rede da Binance, senão você vai perder o seu dinheiro. Perfeito. Aqui eu clico em Máximo, na qual eu vou enviar para a minha carteira 1.1 Solanas. Clico em Saque. Clico em Continuar. E agora ele vai pedir para eu obter o código que será enviado para o meu e-mail e para o meu celular que eu cadastrei no ato da abertura da minha conta dentro da Binance. E pronto. Enviar. Perfeito. Enviado. Clico em Concluído. A rede da Solana é uma das mais rápidas do mercado cripto. Como vocês podem observar aqui embaixo, está processando o nosso envio. Então, tem que aguardar. Vamos lá. Processo completo. Vamos até a nossa carteira. Clica no canto superior direito sobre a Wallet. E agora nós temos 1.25 Solanas nessa carteira. Perceba que é um processo bem simples. E esse é o mais fácil de todos eles, entendeu? Assim como para você comprar um carro, você tem que analisar muito antes de fazer o PIX do seu dinheiro. Aqui não difere em nada. Lembrando, se você quiser se tornar um aluno, você pode se tornar um aluno da nossa mentoria. Link está na bio ou na descrição. E se você já entende do mercado de criptomeda, pode se tornar um membro do nosso grupo privado. Também o link pode ser encontrado na descrição desse vídeo. Somos o maior canal de lançamento do Brasil. Abraço. Tamo junto. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Tchau. 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 Tchau.